Muito bem, deputado Flavinho, 30 segundos. Obrigado, presidente. Quero aqui dizer que semana passada votei a favor daqueles 14 milhões de brasileiros que estão na marginalidade na terceirização. Votei a favor desses trabalhadores. E hoje votei contra a ampliação da terceirização para o serviço público. E votarei contra a terceirização da atividade FIM, porque sei que os trabalhadores do Brasil sabem quem são os deputados e os partidos de fato que lutam pelos trabalhadores. Não me venha PT e sindicatos ligados ao PT dizer que são a favor dos trabalhadores, porque estão trabalhando contra esses trabalhadores. Estou provando com o meu voto que sou a favor dos trabalhadores do nosso país. Muito obrigado, presidente. Muito bem. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos. Antes, convocando sessão deliberativa ordinária para a... Obrigado. Obrigado. Obrigado.